Como fazer a consulta do abono salarial pelo aplicativo Caixa Tem? Pra quem não sabe, o primeiro pagamento vai ser agora dia 15 de fevereiro. Então eu vou te mostrar como fazer pelo aplicativo Caixa Tem. Já fiz um vídeo de como consultar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Agora chega de enrolação. Primeiramente, você vai vir aqui na Google Play Store e verificar se tem alguma atualização do aplicativo Caixa Tem. Só clicar no botão aqui e abrir. Bom, como vocês podem ver, eu tô logado aqui na minha conta do Caixa Tem. Correto? O procedimento é bem simples, pessoal. Não precisa fazer nenhum cadastro ou algo do tipo. Se o seu aplicativo estiver atualizado. É só você clicar no botão aqui embaixo, onde tá escrito abono salarial. Consulte as informações. Aqui ele já vai falar pra você se você tem benefício ou não, tá? Vamos clicar abono salarial. Aqui já começa, né? Tipo um robô já começa a passar as informações. Consulte seu benefício abono salarial. E ainda pode usar Caixa Tem para pagar suas contas. E ali aparece já a mensagem logo de cara que eu vou circular pra vocês em vermelho. Seu abono salarial no valor de R$ 1.059,00 está agendado no crédito. Aqui na sua conta digital da Caixa Tem no dia 15 de 2 de 2024. Lembrando que provavelmente se você tem direito e ainda não apareceu, é porque não tá perto do pagamento. Como o meu já tá perto aqui, que é a semana que vem já, ou já apareceu a mensagem falando que já está disponível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Oi. E aí E aí E aí